Fala aí pessoal, aqui é o Saga, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje falando um pouquinho do Rio Jinx, ele trouxe uma atualização, uma atualização importante. Ele disponibilizou a resolução em escala, né? Agora você pode usar até a resolução que você quiser. Você pode fazer a escala que você quiser. Eu recomendo ficar no 2X, porque em 2X é... Em versão portátil ele vai a 1440p. E na versão docked vai a 4K. Acima disso, eu não notei... Eu notei até uma piora na escala, né? Então eu mantive em 2X. Ficou perfeito em 4K. Eu vou testar aqui o... Mario Kart 8. Mas eu não vou dar uma pausa aqui para dar uma compilada no shader, né? Porque esse jogo não tem cache, né? Então o sinal vai ficar muito distante. Já volto. Bom, pessoal, fiz umas corridinhas aqui só para dar um cachezinho, né? Vamos lá testar agora. O jogo está rodando muito bem, tá? Dá umas quedas por causa do uso da placa de vídeo, mas eu não sei por que dá uma queda de FPS. Não era para dar... Já que a placa de vídeo não está usando todo. Ele ainda tem os glitz, ó. De texturas ainda, né? A do dope scale. Não é para dar essas quedinhas de FPS. A gente parte. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Até otimizarem e melhorarem o código. O shader é mais estável, né? O uso da placa de vídeo não está alto. Está em... 40, 50, 30 vezes. Depende do trecho. Uma escala de resolução em 3x chegou a 70, 80%. Mas a mão escalou a direita, né? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL